Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje o tema é o Brasil quebrou. O dólar chegou a passar de R$ 5,80 nessa semana e já tem grandes bancos internacionais falando que o dólar pode chegar e até ultrapassar os R$ 6,50. Meus amigos, o que está acontecendo com o Brasil? As ações estão caindo, fundos imobiliários estão caindo, tem gente aí perdendo emprego, mas fato é que o Brasil não está quebrado. Não estamos em vias de quebrar, isso aí eu já te asseguro desde o começo. Estamos em um momento de grande dificuldade. Em grandes dificuldades a gente tem o quê? O que eu ensino nesse canal? Oportunidade, tá certo? É assim que os ricos fazem dinheiro. Os ricos ganham dinheiro nas oportunidades, nas situações de crise, é onde o rico ganha mais dinheiro. Mas fato é que eu tenho conversado com muitas pessoas, muitos comerciantes, muitos lojistas, muitos varejistas e todos estão me confidenciando que a situação não está fácil. As lojas estão vendendo menos, a gente está vendo algumas pessoas perder o emprego, eu tenho conversado com pessoas até na rua, na minha academia, me confidenciando que realmente a situação não está muito fácil. Aliás, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo, comenta aqui nos comentários, como é que está a situação na sua cidade, você tem conversado com as pessoas, você tem entrado nas lojas, como é que estão os shoppings, os shoppings estão cheios muitas vezes, mas será que as pessoas estão gastando, a economia está girando, o que está acontecendo? Comenta aqui embaixo a sua visão frente à economia na sua cidade. Bom, o fato é que o governo atual, junto com a sua equipe econômica, liderada pelo ministro da Economia, o Fernando Haddad, não estão conseguindo aprovar muitos projetos. Essa questão do arcabouço fiscal está meio gerando desconfiança nos investidores estrangeiros, tanto é que o fluxo estrangeiro não está vindo para o Brasil, porque o investidor estrangeiro, ele pode até considerar que o Brasil está barato, o dólar está super valorizado frente ao real, o que deixa as coisas mais baratas para esse investidor. Mas ele olha para o cenário brasileiro, ele olha para a economia e fala, será que vale a pena colocar o meu dinheiro ali? Está tudo tão barato, mas será que vale a pena eu colocar no Brasil? Ou melhor colocar na Turquia? Ou melhor colocar na África do Sul? Ou melhor colocar na Argentina? Ou no Chile? Então ele faz todo um comparativo. E aí quando a gente olha para a situação política e econômica aqui do Brasil, realmente a gente vê que as coisas estão meio desajustadas. A gente não está vendo o governo brasileiro, junto com a sua equipe econômica, conseguir construir um plano para realmente trabalhar uma política fiscal eficiente. A gente está vendo o governo gastar muito dinheiro realmente e, por outro lado, a grande arrecadação que se fala é vamos taxar os milionários, vamos taxar os ricos, vamos taxar o povo brasileiro. E aí, meus amigos, a conta não fecha. Porque quando você quer taxar mais ainda a população, tem que passar pela Câmara dos Deputados, pelos senadores, e não está conseguindo passar. Enfim, não estou dizendo se eu sou a favor ou contra essa questão. Estou dizendo que não está conseguindo passar. Mas eu acho que a gente já tem muito imposto aqui no Brasil. Eu acho que a gente não precisa de mais impostos. A gente precisa de uma administração melhor, a gente precisa que o governo gerencie melhor o nosso dinheiro, a gente precisa de uma organização melhor pública em todos os setores, educação, saúde, enfim, tudo. Está a segurança, mas realmente o governo está enfrentando grandes dificuldades. Então a gente está vendo o quê? A inflação no Brasil que não está sob controle, a gente está vendo a política fiscal que não está muito ajustada, tudo isso gera o quê? Incerteza para o investidor estrangeiro. E por isso que nós estamos falando aí, não sou eu na verdade, são bancos americanos, falando que o dólar pode chegar a R$6,50. E a gente viu que o dólar disparou, passou de R$5,80 já nessa última semana do mês. Nós estamos agora no dia 1 de novembro, última semana de outubro, a gente viu que o dólar passou. Hoje está sendo cotado a mais de R$5,80. E caminhando para R$6,00. E aí que mora o grande problema. Mas a gente vai tentar entender o que está acontecendo aqui. Espero tirar todas as suas dúvidas nesse vídeo. Bom, vamos dar uma olhada. O dólar hoje, dia 1 de novembro de 2024, está em R$5,83. E por que o dólar realmente disparou e parece que não tem freio, que vai chegar aos R$6,00? Parece que vai, a gente não tem certeza, pode recuar. Mas o que está levando o dólar para cima nesse momento? Bom, em grande resumo, é isso que eu falei. Menor a entrada de fluxo estrangeiro no Brasil. Quanto menor a quantidade de estrangeiros, dólar entrando no Brasil, faz com que o real se desvalorize, porque ele está sendo menos procurado. Mas enfim, a gente tem também desvantagens e vantagens com o dólar alto. Vamos falar primeiro das desvantagens. O primeiro ponto, claro, é quando a gente vai importar produtos, como máquinas, eletrônicos, combustível, que também é dolarizado. Tudo isso afeta uma cadeia extensa de produtos, porque a gente precisa desses produtos para fabricar. Os produtos vêm de fora e são dolarizados. Então afeta toda uma cadeia brasileira e ainda pressiona mais a inflação, que já não está sob controle. Um segundo ponto é o endividamento do governo brasileiro, porque o Brasil tem muitas dívidas atreladas ao dólar. E quanto mais valioso o dólar, as dívidas do Brasil ficam mais altas e o Brasil acaba perdendo mais ainda a confiança frente aos investidores estrangeiros. Vamos falar agora das vantagens do dólar estando alto. O primeiro grande ponto, claro, quem se dá muito bem nessa hora, é o agronegócio, que é muito forte aqui no Brasil. Por quê? O agro exporta muito. E quando ele exporta com o dólar mais alto, isso faz com que a sua margem de lucro fique maior e na ponta final a sua lucratividade também seja maior. E um outro ponto é o turismo brasileiro, que se sobressai. O que acontece? Para nós brasileiros viajarmos para fora, fica muito mais caro. Mas para os estrangeiros virem para o Brasil, fica cada vez mais barato. A moeda deles vale muito mais do que a nossa. Então se o brasileiro gasta um real aqui, para eles vai ser menos do que 15 centavos, 15 centavos de dólar. Então facilita muito a questão dos gringos virem para cá para o Brasil e fazer o turismo brasileiro. Mas o dólar pode não parar em 5,80. É isso que está prevendo aí alguns bancos americanos. Por exemplo, olha essa notícia. O Wells Fargo vê perspectivas sombrias para moedas emergentes e projeta dólar a R$6,50 em 2026. Bom, lá nos Estados Unidos a economia está muito sólida. Eles fizeram alguns cortes de juros por lá, mas a tendência é que o Fed, o Banco Central americano, tenha mais controle, mais cautela para cair os juros por lá. Então isso acaba impactando aqui no Brasil. Porque se os juros por lá tivessem mais baixos e o juro aqui mais alto, o gringo acaba vindo para o Brasil aproveitar o quê? Até mesmo a nossa renda fixa que está pagando muito mais do que a deles. Então a gente teria um fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil. Mas aparentemente o Banco Central americano vai tomar mais cautela para cair os juros por lá. Então isso também pode impactar aqui a questão do dólar. Outro ponto muito importante é o enfraquecimento da economia chinesa. A China, que é o maior parceiro comercial hoje do Brasil, passa por uma crise econômica. Principalmente o setor imobiliário da China passa por uma crise. E isso afeta diretamente aqui o nosso Brasil. Inclusive as eleições americanas podem afetar sim a valorização do dólar. Por exemplo, o banco aqui, o Wells Fargo, coloca que caso Donald Trump ganhe as eleições, o dólar deve se fortalecer. Porque a gente sabe que o Trump é muito nacionalista, ele é muito protecionista em relação à economia americana. Já a Kamala Harris, caso ela seja eleita presidente dos Estados Unidos, pode acontecer do dólar sofrer aí um pequeno reajuste. Por exemplo, a gente tem o Donald Trump que defende que os Estados Unidos não têm que se preocupar com a poluição, com a natureza, que isso tudo é um mito, que é uma invenção chinesa para os Estados Unidos tirar a mão e começar a produzir menos e perder competitividade junto ao mercado. Já a Kamala Harris não, colocou como um dos seus principais argumentos para ser eleita cuidar mais da questão da atmosfera, do planeta, reduzir os poluentes, começar a trabalhar com geração de energia limpa. E ela ainda defende que essa geração de energia limpa poderia gerar novos empregos. Então, por um lado, a Kamala Harris defende o cuidado com a natureza, com o meio ambiente, defende a questão de inovação com novas tecnologias e energia e que isso traria novos empregos. Já o Trump não, ele defende que as coisas devam continuar como estão e que isso é uma invenção chinesa para atrapalhar os planos dele e da economia americana que está vindo muito bem. Agora, voltando na questão do porquê que o dólar realmente está se valorizando muito frente ao real, a gente tem que falar da China, não tem jeito. Com o enfraquecimento da economia chinesa, ela que é a maior parceira comercial do Brasil, ela compra muito, por exemplo, minério de ferro, mas o setor de construção lá na China caiu bastante, ela compra bastante também petróleo, enfim, ela compra muita soja. E aí o que acontece? Com a China comprando menos do Brasil por estar em crise, a gente tem menos dólares entrando no Brasil e isso acaba enfraquecendo o nosso real. Além do que, a China é grande compradora no mundo e compra muito dos países emergentes como o Brasil também. Então, ao comprar menos do Brasil, o que passa para o mundo? Passa que o Brasil pode ter dificuldades. Opa, a China, que é o grande comprador do Brasil, está em dificuldade? Será que o Brasil não vai passar por uma crise econômica? Os investidores ficam inseguros de colocar o dinheiro aqui e aí menos dólares entrando devido a isso também acaba fortalecendo o dólar frente ao real. Um outro ponto que a gente precisa citar é a questão das empresas estatais que estão aí abrindo um rombo na economia brasileira. De alguns anos para cá, algumas empresas estatais saíram do lucro para o negativo. Dá uma olhada nessa notícia. Com o rombo de 7,2 bilhões de reais em 2024, estatais acumulam um pior déficit em 22 anos. Petrobras contraria expectativas e tem prejuízo de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024. Então tá aí, a Petrobras registrou o seu primeiro balanço no vermelho, no negativo, desde 2020. Foram vários anos no lucro e agora nós estamos aí com o balanço voltando a negativo. Só para você ter uma ideia, agora ela teve um prejuízo de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024, mas no ano passado, no mesmo período, ela teve um lucro de 28,7 bilhões de reais. Então, meus amigos, a gente começa a ver que as empresas estatais estão acontecendo algum cheirinho de problema. Por exemplo, olha o que está acontecendo nos Correios. Após ciclo de lucro, os Correios emendam o terceiro ano seguido de prejuízos. Bom, então nós tivemos aí, nos últimos anos, na última década, 5 anos consecutivos de lucro para os Correios e há 3 anos, de 3 anos para cá, a empresa só vem apresentando prejuízo. E aí que eu defendo. Poxa, uma empresa como essa, já sofrendo demais, a gente sabe que o forte dos Correios é entrega de cartas, documentos pelos Correios e tudo mais. Por quê? O que está acontecendo com os Correios? As entregas que eram feitas pelas empresas, por exemplo, pela Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, todas elas hoje se ajustaram de tal forma que cada empresa já tem sua logística. Você pega aí o Mercado Livre, ele tem avião próprio, ele tem furgões próprio, ele tem logísticas próximas às empresas, galpões próprios. Então, a logística do Mercado Livre é muito eficiente. E é muito melhor que a dos Correios, que é do governo brasileiro. Então, a tendência dessa empresa é ela continuar amargando mais prejuízo, porque ela não está sendo bem administrada. As empresas que eram grandes financiadoras dos Correios estão com própria logística, estão saindo dos Correios. E aí até que ponto não vale a pena a gente privatizar essa empresa, que está dando prejuízo, e entregar nas mãos de uma empresa que possa trabalhar muito melhor, melhorar as entregas dos Correios. Uma outra notícia importante para a gente falar é aquela questão da taxação dos milionários, que vem sendo falando muito aí nas últimas semanas, mas realmente a Câmara derrubou. Dá uma olhada nessa notícia. A Câmara rejeita a taxação de grandes fortunas e conclui a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. Bom, eu quero saber até de você, se você era a favor ou contra essa taxação dos milionários. Eu acho que não era o caminho. Eu acho que o rico, o milionário, ele pode ir para outro país, enfim, levar as suas empresas, seu patrimônio, e acabar ajudando nossos países vizinhos e atrapalhando o Brasil. Eu sou contra, tá? Mas, felizmente, na minha opinião, essa notícia não vai para frente, tá certo? Mas eu quero saber a sua opinião também, comenta aqui embaixo. E se nós olharmos aí a situação da Bolsa de Valores, a gente viu que é uma fuga muito grande do capital estrangeiro, né? Por tudo isso que a gente vem falando. A inflação está descontrolada, a política fiscal não está ajustada, o arcabouço fiscal também não está legal. A gente está vendo uma fuga muito grande de capital estrangeiro, por isso que o dólar vem se valorizando frente ao real. E aí, meus amigos, só para você ter uma ideia, segundo a notícia aqui do Poder 360, mais de 28,6 bilhões de reais saíram aí da B3 só de dinheiro de estrangeiros. E olhando a notícia, ainda vou mais a fundo aqui, é a saída mais intensa de dinheiro estrangeiro do Brasil desde 2020, que foi aí o primeiro ano da pandemia, que foi um caos. Então, a desconfiança no Brasil está tão grande que os estrangeiros estão saindo daqui. E aí não tem jeito, o dólar pode realmente passar de R$6. Vamos dar uma olhada aqui na Bolsa de Valores? Esse ano, a Bolsa de Valores já amarga uma queda de 1,55%, tá certo? E os fundos imobiliários, através do índice do IFIX, já caíram 3,2%. Os fundos imobiliários, eu fiz vários vídeos aqui no meu canal, estão sofrendo muito, claro, taxa de juros muito alta, renda fixa pagando muito bem. Aí muitos investidores preferem fugir da renda variável, migrar para a renda fixa e esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu já penso que os fundos imobiliários estão baratos, com grandes oportunidades e que a gente pode investir aí comprando muito bem. Eu vou até deixar um vídeo que eu falei aqui sobre compras que eu fiz de fundos imobiliários, depois você confere lá, tá certo? Que tá bem legal e pode te ajudar a tomar decisões para a sua carteira de fundos imobiliários. Mas é isso aí, meus amigos. O Brasil tá numa situação delicada, quero saber sua opinião também, né? Eu acredito que o Brasil é cíclico. A gente passa por momentos ruins, momentos bons e vai indo e vai voltando e o Brasil é essa festa. Só que a gente tem que aprender o quê? Aproveitar as oportunidades no momento certo, tá legal? Na minha opinião, estamos em um bom momento para comprar ações, fundos imobiliários e para quem tem visão de longo prazo, é uma ótima época para a gente construir um patrimônio visando o nosso futuro, tá certo? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Estou aqui toda semana com vocês e espero ter te ajudado mais uma vez. Um grande abraço.